Eu já te vi em algum lugar, viu? Foi algum evento. Não, não fui nenhum, não. Primeira vez. Não sei. Então foi um cara parecido. Mostra aí a camisa pra câmera. Aí o Hércules na estrada. Eu acho que foi no YouTube que eu vi. Ah, foi? Oi. É, 2013. 2013 ou 12? 14. 14 já. Ela tá indo pra... Se deixarem, ela vai entrar no Paraguai, Uruguai e Argentina em outubro agora. É só botar a documentação lá e pronto. A gente tem que pegar lá. Isso aí, encontrando... Os colegas, filmadores, que vai lá pro... A linda Motofest e olha o tempo como tá. Vai vir chuva de com força, meu velho. Amara que seja só um sereninho. Pra passar o calor. Que tava quente pra caramba. Aqui é a Avenida H Menor Magalhães. Aqui tem esse canal cheirosinho aí. Se o canal não... Não cheira bem, é porque o pessoal... Camaragibe. Agora aqui na Iputinga. Iputinga? É. No Recife. Aí... Tem um vídeo que eu fiz com o Rio de Janeiro nessa moto aqui. Sai na testa e cheguei na quarta. Ah, foi isso, bicho. Foi isso que eu vi. Que eu tava conhecendo tu. Foi isso mesmo. Sai na testa de manhã e cheguei lá na quarta. Sai se trocando o óleo no meio de caminho, tudinho. Foi, eu vi. Eu vi esse teu vídeo aí. Essa moto andou muito nesse dia. Essa moto aí. Qual é a tua? Que é 2013. 13, 13. Não tem problema, cabeçote? Não, ainda não. Tem aqui até agora ou não? Tem agora também não, né? É, mas troca de graça. Agora eu conheci de onde foi. Foi no vídeo. Ele foi pro Rio de Janeiro de XRE. Ele levou a garrafinha de óleo, trocou no meio de caminho o óleo. Foi isso porque ele troca de mil em mil. Eu ia até lá, sem nem trocar óleo. Aqui pro Rio de Janeiro é chão, viu? E aí, chove ou não chove? Alexandre XRE 300. Estamos já em Olinda. Oi? Foi ali 10%. Estamos indo pro Olinda Motofest. Conheço nada em Olinda. Nem perco aqui fácil, fácil. É mais fácil você viajar daqui pra Bahia do que vir de Camaragi pra Olinda. Com toda a certeza, viu? Acho que já passamos pelo Varadouro. E agora vamos para o Carmo. O Carmo fica na subida pro Alto da Serra. E aquela chuvinha marota. Limpar aqui. Faço a mínima ideia, bicho, como é que é. Se eu entro aqui à esquerda. Se eu entrar aqui à esquerda. Quero nem saber. Quero nem saber quem pintou a zebra de listrado. Vai confiar. Vai confiar. Eu acho que é por aqui. Só que eu vou ter que fazer o retorno. Olha o casaril de Olinda. Eu vou arriscar, viu? Garanto nada. Olha o casaril de Olinda. Eu acho que deveria ter mais informações. Placas avisando por onde ir, por onde não ir. Vamos dar uma de Maria vai com as outras, né? Eu vi o cara entrando aqui. Tem um portal aqui, né? Portal do motociclismo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. E aqui estamos. Adentramos no hall. Aham, uma XRE vermelha aqui. Estou aqui com o Roberto. Roberto, conta a tua história. Meu nome é Roberto. Sou alagoano. Hoje moro aqui em Pernambuco. Estou com a minha XRE. Estou com dois meses. Feliz da vida, mas já sou apaixonado pelo motociclismo. Acho que desde quando eu nasci. Porque a vez já veio do meu pai, que era motociclista. E eu só fiz continuar esse legado. Até agora, curtindo os ventos aí que a vida tem pra nos proporcionar. Show de bola, Roberto. Muito prazer. Igual mesmo. E muita viagem nessa moto aí. Beleza. Nessa moto ou qualquer outra. Valeu. Valeu. Camisa azul veio ali na entrada do evento também. Chega lá. Pra você tomar aquele chope diferenciado. Aquela cerveja artesanal bacana. Única e exclusiva. Gosto, né? Prazer. Aquele prazer de tomar aquela cerveja diferenciada. Você vai ali na cervejaria do Valia. Experimentei ontem. Vale a pena. Eu recomendo, viu? Vai lá, meu amigo. Vai lá. Você não sabe o que você está perdendo. E aí Agora vai. Agora vai. Aferta a reta. A reta. Tô reta aqui, cara. Show de bola, meu velho. Alô, Camila. Aquele Camilinha está por aí. Alô, Camila. O Valdeci está te chamando. O quê? Deixa você fazer a inscrição lá. Chega lá. Não, o bolo da XRE. Aqui é a moto do garotão. O Valdeci. Vamos ver que danado é isso aqui. Ó, tem um módulozinho. Que módulo é isso? Esse é o módulo do som. Ah, no aplicador. É para cada um. É para você. É para 120 km. Me toma isoada. E o som. Aí pior. Quando você está a 120 km, aí entra nas cidades. Aí tudo vai. Que danado é isso? Ele caminha reclamando agora. Eu digo, se eu baixar mais, eu desligo. Mas está explodando. É o som, velho. É o módulozinho é foda. Pronto. É a minha é essa aqui, ó. Aí eu botei isso aqui para descansar o pé. A de Rangel também botou. Só tem a Rangel, não. Ele botou. Aí eu botei para botar baú para viajar. Baú lateral. Chega lá e confeta no YouTube. E aí, tem anda. Tem canal do YouTube, né? Tem, tem. Chega lá, chega lá. Tem até adesivo. Tem até adesivo. Aí tu fica filmando as viagens e o negócio. Então, eu estou filmando você nesse momento. Aí a gente viaja, vai para... Eu fui para Paulo Afonso. Eu fui para Piranhas, Piaçabu Sul. Piranhas eu vou próximo final de semana. É legal. Aí lá a gente faz o passeio de catamarã pelos cânions. Show de bola. Eu vou fazer também. Já está tudo acertado. E se der, eu vou pela manhã, né? Aí se der a tarde, eu vou fazer a rota do cangaço. Show de bola. Aí tem que andar. A mulher... É. Se não der, a gente fica por lá. Conhecendo a cidade. Sobe lá no Miranto. Não sei o que. Antes de eu fazer viagem, bicho. Antes de eu fazer viagem, eu quero viagem. A de Angico, né? É. Eu fui lá. Gansa um pouquinho. Gansa. Gansa porque sobe, desce. Sobe, desce. Aí você leva água mineral. É isso aí, galera. Alexandre XRA 300 no Orlinda Motofest 2018. Um abraço aí ao pessoal do Tojuca Motoclube. Um abraço ao meu amigo Tamar. Um abraço a toda essa galera. Um abraço ao Max. Meu parceiro aí. Xará, né? Xará. Max, Máximo. Tamo de novo. Esse é o Olinda Motofest. Vamos lá. O pessoal de Mulheres no Asfalto. E vamos nos organizar aqui para o passeio turístico. Eu tive dificuldade para subir na moto, viu? O que é uma moto grande? É 400 cilindradas, Suzuki. Tem Tenerê, tem tudo. Vamos lá. Vamos lá. Só vou por aqui porque é uma questão de ordem, né? Se não, pular aqui mesmo. Olha aí. A 1.200. Só tão sonhada a 1.200. Eita bagaceira. Esqueci até de colocar a luva, né? Olha lá uma GoPro. Eita bagaceira. Olha só. Põe que ta que saiu é uma verba. É, mano. Também se tá mandando bozinto, você foi des ister o lugar. Não, 3 minutes. Põe o ázuli. Primeiro que今回'. Não é coisa. Dando o vó do vó. Vamos para o passeio motociclístico Vamos para o passeio motociclístico O cara ali furou o bloqueio e a polícia vai atrás Olha que linda Estamos saindo um pouco atrasados nesse passeio Porque na hora exata do passeio caiu uma chuva arretada É bom demais Se você não é inscrito no canal Dá aquela força Se inscreve aí Gostou do vídeo? Curte com os colegas Compartilhe o vídeo E aí E aí E aí E aí Passeiozinho rápido na Orla de Olinda Agora voltamos Aquela parte de dentro da cidade Aquela voltinha para tirar a poeira E aí E aí E aí Você deve ter percebido Que eu fiquei sem palavras É massa demais Essa união União motociclista Praça danta de barretas E aí Vamos subir a ladeira Do alto da serra Show de bola Olha aí Será que a R1200 sobe? É claro Show de bola É um sonho Aqui perto Aqui perto Tem o mosteiro São Bento Estamos no alto da serra Bora fazer o rolo Estamos aqui Galera No alto da serra Pra quem não conhece Ali na frente Aquele prédio Quadrado ali Tem um mirante Da Compesa Aí lá em cima Tem uma visão Panorâmica De todas as cidades Aqui ao redor Recife Olinda Paulista Você vê tudo Esse ponto aqui É o ponto mais alto Dessa região Aqui Galera Onde Isso aí Ah porra Ah Ah Aí você tá me vacinando Quero saber Qual foi Ah 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 Vou desligar um pouquinho aqui Show de bola, meu velho É show de bola Canal Papo de Scooter E quem está presente aqui no passeio, Alexandre XR aí, meu velho, beleza? É nóis, show de bola, meu velho Tá perdido aqui pela Ronda Eolinda? Tô perdido em Eolinda Ah, sim, porque aqui não, você é aqui, o motorvlog da gente é sempre aqui Mas ele não Quem manda aqui no pedaço é ele aqui Não, quer isso, vamos embora, passear aqui, né, velho Tamo junto, tamo junto Valeu Tchau 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 Depois de uns dias, a gente não acostumou O Soros, o Soros Márcia que ganhei fã de Coca Rosa e Lu na estrada No Youtube Não, a gente teve nenhum problema desse tipo A gente teve nenhum problema desse tipo Nem na Bolívia, nem no Peru Só pararam duas vezes Só pararam os agentes, uma vez na Bolívia e outra vez no Peru Nenhuma das vezes pediram o toco pra gente não A gente teve sorte também A gente teve sorte também Na Bolívia não faz sentido Show de bola Cb500X Que a gente foi ficar no lugar e voltou pelo ar Injeção eletônica, né? Ela mesmo se regula, né? Tem um limite Tem um limite, né? Chegou a 4.705 metros, ela não sentiu nada Olha aí, show de bola Voltando, voltando do... 500X, viu? Não engendou nada Nós fizemos aqui pra ajudar a tirar o fio do viado E aí E aí E aí Tchau